Olha aí o game, molecada. A cara do maluco, fudida, mano. Vamos criar o personagem. Ai, puta bicho, fudido. Aí sim, hein. Gostei do maluco. Acho que eu tô mais pra esse aqui, mano. Cadê? Eu tô mais pra esse aqui. É, moleque. Caraca, eu tô conseguindo fazer eu, mano. Igualzinho, mano. Igualzinho. Só essa roupa tá muito escrota, mas tudo bem. Perfeito. Pareci eu, mano. Agora o trabalho. Fudido. Luki, acolhe. Certo, vamos cair um... Holy shit! Turrets, pegue a cobre. Melhor dia como, tudo fudido. Isso foi rápido. Caralho. Aí. Primeiro dia do menor como, sofrido, velho. Ah, você tem que desaparecer. Ah, você tem que ir. O driver está acolhido. Bayley, você tá bem? Bayley? Bayley, pegue sua mão do gás. Não! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Gwenn? Gwenn? Você me ouve? Como o Boss foi pegar esse negócio? Isso é bom para fazer uma vida honesta. Quando? Nós temos um problema. Espere, o cavalo está vindo! Ah, porra! Vem fora com as suas mãos em cima! Ah, não, não! Você não morreu. Tudo em tudo, não um bom começo. Jesus Cristo! Você não vai morrer. Os seus peptides precisam de trabalho. Eu estou conseguindo isso há muito tempo. Onde está o seguro? Se você for sucesso, os policiais vão te dar antes que as minhas pessoas... Olha lá! Um bom dia sem camisa. Obrigado. Eu posso ver. O seguro está aqui. Esse cara tinha seu passaporte com um monte de fives. Pega-a, Eli. Pega-a, Eli. Eu estou dizendo que ele poderia ter pelo menos feito isso. Pega-a. 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 Eu precisava dessa caramba. Pega-a. 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 Pange-a. Pega-a. lobo, Papa. Pega-a. Se eu bater no chão mesmo, né, velho? Eu desejo que esse talento não fosse possível. Ok, voltamos no trânsito. Você está fora? Eu encontrei um pouco. Você não está voltando ao trabalho. Ah, garoto! Ah! 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 O exagero é muito maneiro, né, cara? Querendo ou não, o exagero é muito maneiro. Não pode esconder para sempre. Ah! 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 Essa é a minha! Enda da linha, malvado! Equipado. Ei! Apenas, cara! Os coletivos realmente sabem como jogar uma festa. Que rolê, moleque? Caralho! Que rolê, moleque? Caralho! Não pode sair, né, mano? Isso aí fudeu. Caralho, que missão! Puta merda! Caraca! É resistente o bagulho aqui, hein? Olha isso! Toma, pela da puta! Ai, quem não tão indo? Ó, ó, caralho! Pela da puta! Meios iguais, porra! Muitos deles! Nós perdemos o Perkins! O museu está agora fechado. Venha comigo se você quiser ficar vivo. Caraca! Precisa de backup! As idolas estão em todo lugar! Jesus Cristo! Esses psicos continuam vindo! Guarda! Então guarda! Oh, guardinha. Guarda! Oh, guardinha! Pela! Quando der tudo errado, mano! Agora realmente estou me sentindo ele. Vontade de chorar e morrer Só isso, vontade de cair aqui Ó, ó É esse tipo de luta que eu gosto, porra Quando o cara nem encosta Caralho LSD boladão? Porra, agora eu consigo jogar de boa Tô drogado Aqui, seu merda Toma, toma Porra Aí, moleque Aí, da onde você tirou esse RPG? Eu, eu Não vou morrer, eu tenho você, amigo Aí, moleque Caralho Aí, isso sim que é Que é um jogo pra game do ano Ok Olha lá, como que voa Ah, essa coisa que corna como um barco Oh, cada turno faz a gente chorar pior Fica com a gente, Eli Vamos sair daqui Ah, meu personagem tá colado no carro Panteros não deixaram cair Caraca, mano, motoquei o fantasma Não Não Ei, não Fica com a minha Ah, Nina Não, não Não Então vamos entrar no céu. Depois disso? Você é louco? Capitão, nós estamos. Dê-nos a chave. Ok, eu acho que vamos ter que jogar de bola hardball. Mas aí realmente não é bug no caso, né? Olha o cara, deu meia volta. Olha, caralho. Inteligente artificial do jogo. Tô realmente impressionado. Achei que o cara ia ficar parado ali e foda-se, tá ligado? Olha o brabo. Eiii, manda dancinha. Caralho, maluco é bom, maluco é bom. Só de revolver, só moladão nessa porra. Ah! Estou morto! Deixe a armadilha e a armadilha! Venha! Estou pronto! Estou mortando a armadilha! Ah! 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 Faça aí que você tá bolo. hoque. Tempo! Boadão, tá ligado? Calvo. Caralho, moleque. Eita, carrinho monstro. Porra. Caraca. Caraca, eu posso conseguir meu carro? Vem, gata, vem. Deixa eu dançar aqui contigo. É isso aí, gata. Oh, yeah. Oh, yeah, gata. Tu curte, né, gata? Tu curte, né? Oh, yeah. Motherfucker. Uh, caralho. Vou matar todo mundo, porra. Caralho, mano, acho que ela voa aqui nisso. Tá muito escroto, mano. É assim que eu entro pra fazer a missão, mano. Ó, ó. Vamos ver esse alvo aqui como funciona. E aí, porra. 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 Caralho, sério? Porra, Negra, você tá de sacanagem. Põe-se. Seu cuidado dela. Não tem ninguém queimando em você. Bom, melhor não dizer ninguém. Ou você vai estar próximo na App Wanted, se você sabe o que eu quero dizer. Passei um truque armado e abriu-se. Bom trabalho. Obrigado. O seu vídeo de treinamento sobre os pontos de diferentes modelos que ajudamos. Bem, a preparação é a chave. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Cadê os merda? paint-se policiais. Porra, mas lá em cima. Basou até. Tem um sniper? Algumotons. Tem eh um sniper? Nossa, a Missão Bugou feio, mano. Caralho, feio bagsco, feio McGильиж fulfilling. Fale-se entregar um golpe verde. Olha isso! Caralho! Brota! Isso sim é um game de respeito. Olha isso! Olha o de bravo. Menor do Wei. Um dia vai crescer, vai ficar que nem eu, brabo. Ah, tá aqui ó. GG, ó. Pique Homem-Aranha agora, porra. Eu não sabia que eu ia tomar um cocina hoje. Isso aqui é incrível. Puta! Puta! Pum! Explode, caralho! De moto que não explode! Pum! 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 Não posso falar. O Bras tem que me correr por eras. Oh, furtividade que eu não tenho furtividade? Pum! Você perdeu, garoto? Pum! 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 Porra! Pum! 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 Escarrapar Bom galera, então esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, curtido De início esse vídeo era pra mostrar A gameplay toda Claro, cortando bastante parte Pra mostrar, né, o jogo Em si, pelo menos as partes Do conteúdo, porém Passou tempo e tempo Esse vídeo já tinha mais ou menos editado Tinha uma hora de vídeo E acabei que Eu desisti desse modo Tanto que o formato do jogo Também não ficaria Legal, da maneira que eu queria Que era deixar uma hora mostrando O jogo por completo, né, o jogo tem mais De uma hora, obviamente Então eu botei mais umas coisas, tipo O que deu pra mostrar De engraçado Como os bugs, o erinha, eu deixei E Eu ainda não zerei o game Então se eu for zerar ele Ou eu fazer mais alguns vídeos Pra tentar trazer alguma coisa De conteúdo nele Engraçado, no caso E é mais ou menos isso Espero que vocês tenham gostado, curtido É isso aí, valeu, falou Até mais Tchau, tchau